Estou no jogo, fiz o novelo, o Renato puxou a correla, o dupeou o tiquinho, eu vou ver pra ganhar da noite, fala menino chamando a gozeta lá, e na conversa só que é você! Ele paga o chapéu, merece palma! O tiquinho é pequenininho, competente, fez uma monstra de uma montaria, se for a melhor da noite, pra mim não será mais nada. A nota deu, todo mundo já confere no painel, oitenta e quatro pontos! É muito bom, porque é a melhor nota do rodeio, já ganho um prêmio extra que é bom, é um prêmio com valor de três mil reais, e compensou que eu estou com duas paradas, estou bem no rodeio agora, e se Deus quiser aproveitar, pegar um turbão amanhã, aproveitar.